Música Botando medo aqui no adversário, ó Entendi Mas em vocês eu não posso botar medo não Satisfação aí, quebrada, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é TH Nós estamos indo para mais um vídeo aqui Que hoje, mano, a gente vai ver os MCs que botaram medo no oponente na batalha Aqueles que gostam de fazer aquela cara de mal Ou então que mandou aquela rima assim Que realmente deixou o cara Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Beleza? Sem muitas delongas, bora dividir, né? Agora, parceiro, eu deixo Sabe por que eu me preocupo com a estética? Que as mina que me zoavam hoje em dia me pede beijo Legal, ridículo, agora coloca no currículo Música Música Vou colocar no currículo Que eu não sou ridículo E que eu venci E prosperei lá do meu passado Também vou colocar Que eu fui da vez campeão E que cheguei aqui E amassei mais um Raipado É fácil falar que eu sou Raipado Sem saber o que nós vivencia O papo de cria Se eu perder ou se eu ganhar Eu vou dormir na sua quebrada Que eu não tenho BMW Pra voltar pra moradinha Música Eu sem pet Tinha falado de Facebook Mas nunca recebeu nudes no Snapchat Aqui na esperança Vai dizer que recebe nude Tu ainda é criança Olha como é que eu sei Vem aí pra te dizer Pois o freestyle é de verdade Vem pra te responder Você falou que você vem pra dizer As mina que você pegou Peguei também Falou que eu tenho mais atitude Do que você Que eu sou a criança Isso pode ser verdade Mas freestyle é a idade Não E vai além de maturidade Olha como é que eu te mato Fazendo freestyle Aqui sem convite Tu pegou a mina E chamou ela pra ir Na tua praça Brincar de Hello Kitty Pô Pega o meu mano Olha só Você caiu Pega o meu irmão Ela falou que você nem se usou É isso aí Que pariu Com meu irmão Mas já disse Que o pau dele não subiu Aí meu irmão É esposa Minha camisa Até porque você Vai ter peito rosa Nada disso Olha só Aí meu mano Eu vou pensando Pra você Entendeu Aí meu mano Olha só Jamais E você que recebe 100% aqui Você não sabe mais Tá tranquilo É isso aí Eu vesti a onda Meu parceiro Agora eu vou interagir Falando de puteiro Eu vou dar o mole Eu no puteiro Tava comendo a puta Com o piru mole Eu sempre quis fazer isso Eu sempre quis fazer isso Isso pra mim é limitação Falou que vai matar o leão Acho bacana O César não é o leão O César é a sabana Então vai pra casa Você caiu no meu quintal Cuspindo fogo nessa batalha Essa é o sarau Falou de superstição Você sequela Mas eu sou assombração Bota sal grosso na janela Sem piedade mano Eu boto pra tremer Freestyle bom aqui Que eu faço Se contorcer Não tem nada a dizer Então fica calado E não vem com esse papo Que eu saio domesticado Que eu sou monstro Fora da jaula Então senta e aprende Que eu vim te dar uma aula Não sabe o que fala Então melhor ficar calado Pega o microfone agora Te deixa até picotado Fá Sendo o flow que eu sei Que cê não pode fazer Então aprende o que é Gai Eu sou caminhão Também sou cobrador de vã Aí meu mano Olha só Vou falar Eu represento o meu fistal E vou daqui até VK Antigos espíritos do mal Libertem essa f*** Cadente do varejo De um real Aí meu mano Fazendo o fio Não tá ligado Que eu sou o meu mano E vem interagir Aí meu mano É só itinerário É só a minha Marugato vai pagar Não gasta onde Tem o flow de vendedor De amendoim Não tá ligado O parceiro Também de bermuda O chama Que vende jeju Pra gastar no fistal E o parceiro É um detalhe Eu pego antes O vagão Que eu peguejo Aí meu mano Olha só E não é sertanejo Olha só Parceiro O brito é opaco Eu caguejo E te ganho Da antiga É seu fraco Aí meu mano Olha só isso aí É bonito Eu só me chamar Eu represento no quesito Calma, calma, calma gente Calma pessoal Não precisa se empolgar Só falei Porque eu gostaria De me desculpar Pessoalmente Olho no olho Porque se eu cometo erro Eu assumo E nunca me encolho É isso que eu to... Vai casa Boa Eu não sei se eu cometo Mas eu vou desculpar de novo Pra sultar no teu rapê Ah é, mano Aqui você tá vendo Sabe mesmo que Na batalha a Lini Tá descrevendo Ah é, mano Isso é pesunto Eu não quero mídia Mano Foi ela Vocês viram Tocou no assunto Ah é, você tá ligado Mano No proceder Até porque a Lini Escancara Eu não ia resolver Aquilo com você Porque eu tenho postura E sei que isso daqui É uma batalha Ah é, tá ligado Aqui né, vinha Sabe que aqui você perdeu Falou que eu tô de passagem mesmo Tô de passagem pra fazer rap Fazendo um futuro que é meu Não é premissar Porque na rima Eu não sou paga pau Desculpa, amiguinha Eu já canto há muito tempo Esse é o meu freestyle Que é original Cadê você não aguenta? Tem umas que faz de verdade E as outras que chega e tenta Ah é, sabe que na dica é Só que o que eu faço Você não consegue nem tentou Umas que tenta Não me assemelho A que tenta Que você consegue ver no espelho E agora você abaixa sua cabeça Você não me conhece Então não me desmereça No espelho não leve a mal É o meu reflexo Que vira matéria e tal A revista Eu tô ganhando dinheiro Só que eu ganho moral No aniversário O seu pai não te deu Nem um real Tá bom Eu tô ganhando A avisação Eu tô cheio de mulher E tô junto com meus irmãos Tá ligado Eu tô na disposição Crapa pica Peço pra uma fúrdua Pegando estão Vá 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 Corrigindo a caixeta Botando a bagagem de cérebro, meu parceiro Tá ligado que tá indo, né cabacho Bate meu, a mini trigo, se volta pros quatro braços Pega muito louco, eu sou um monstro Vem a rima é lenta Vou te bater com os quatro braços Tu vai pegar minha terceira pia Tchau, você vai chegar improvisando Mas tu passa requeçona e fica com subaco branco Deixa eu te gastar, tu vai sentar no poste e tua mãe vai torrar Não vou torrar Debaixo do teu subaco é escritório de gambá Vem que vem no sapatinho, neguinho, deixa eu te gastar Fez tele lançado no meio do nada, chego pra aniquilar Yau, falou que tem debaixo do meu subaco Mas Marileia do teco é um ninho de magafagapo Que cario, eu mando no sapatinho Ninho de magafagapo e você é um magafaguinho Embaixo tu já lambiu Tu parece aquele corpo do pica-pau jubileu Yau, yau, eu me destaco Pelo menos minha orelha não cogumelo queimado Puta que cario, eu tô pronto pro combate Orelha do negodrama é um fandango de chocolate Você é autista, não me abaixo no seu nível Você não pega mulher porque autista tem mulher invisível Bargulha é muito foda e não me leva a te falar Aê, você sabe que eu chego aqui pra te ganhar Corri uma vez, o Maté me estendeu Porque eu tinha mais tempo pra poder andar com a sua irmã Bargulha é muito sério pra você demanda Seu amigo imaginário vem aqui e grita pra você Caralho é muito foda, meu farol Quando que chega manda uma pisada nesse liga Fazeram que a rima fez tu mental Você sabe, você não é o só caminho O que que tá falando sozinho, mano? O pai que te bata agora, meu mano Eu te espanco daqui a Nagasaki Falou de narguilê? Minha rima é verdadeira Tu só fuma narguilê pra botar a boca na manteira Então, mano, você tem que atacar, seja a reformação Agora eu te destruto, fica só o carlão Vem, 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 vem Meu Deus, meu Deus, vem É isso que eu entendi no combate Você falando o pé dela, cuidado se não toma embate Eu não faço força, nenhum de menor de passar glória Eu vou sentar por isso que esse é o debate Você não vai me bater? Nada a ver Aqui eu que tô batendo em você Então você tá ligado, você canalha Cuco não aguenta, envolve família nessa batalha Se bateu na picadilha Você sabe que eu só citei, mas não envolve família Você tá me batendo, como assim pode explicar E se eu te bater, não quero ir pra DCA Você não vai pra DCA, pode crer Porque você morreu aqui no RAP Até porque você sabe, moleque, na disciplina Meu mãe, me bate com o cinto e eu te bato com minhas rimas Vamos acessar a lista dos salves aqui Que esse negócio de ficar com medo na batalha é só pra alguns Tem outros caras que já logo desabrocham Por isso que o salve primeiro aqui direto já vai pro Uelisson Rocha Obrigado, brother Nós do canal aqui é sempre operante e sem brincadeira Depois do Uelisson, salve é direto pro Matheus Pereira Se você já deu like e já se inscreveu Eu não ligo muito pro que os outros falam Por isso que depois, pra finalizar, o salve é do Gustavo Allan Então obrigada aí, quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação Tamo junto e até o próximo vídeo, é nóis